Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. No campo dos relacionamentos, o clima é construtivo e gratificante. A sorte está do seu lado para estabelecer novos laços. Gastar muito tempo com ninharias o esgota. Não procure mais a razão do seu cansaço. Você ficará mais confortável na companhia e é hora de cuidar bem do seu relacionamento. Você precisa se cuidar e compensar o período de descaso. Observe sua dieta para fazer alguns ajustes. Você fará alguns novos contatos interessantes e as portas se abrirão diante de você. Boas novas amizades estão no horizonte. Você está perdendo tempo com coisas sem importância e isso está te desgastando. Não procure mais porque você está cansado. Humor Seu desejo de viver o conduzirá aos prazeres positivos. Chegou a hora de saborear a vida em todo o seu esplendor. Sua expressão mais feliz hoje atrai favores. Às vezes inesperadamente. E seu charme é maravilhosamente convincente. Você será alegre e sociável. Mas estará pronto para mover montanhas. Se necessário, para ajudar os outros. Amor O céu do amor é atingido de paixão. Um fogo pode consumir tudo em seu caminho. Tenha cuidado e não misture o aspecto econômico nesta história. Você será mais reconfortante para o seu parceiro. Esse é o clima ideal para vocês dois fugirem da rotina. A vida sorri para você e você sorri para ela também. Você está flutuando em um clima de suavidade e ternura. Isso permitirá que você veja que recuar passivamente pode ser muito construtivo. Tenha confiança em seu parceiro. Dinheiro Você terá que fazer um esforço para manter o controle dos detalhes importantes em sua atividade. Um novo conhecimento profissional será um apoio positivo nos próximos meses. Sua vida material dominará seus pensamentos hoje. Você realmente precisará trabalhar em sua concentração. Trabalho Sua capacidade de análise facilitará reflexões sobre as estratégias que afetam sua carreira no longo prazo. Ajuda inesperada cairá do céu para você. Você terá uma sorte inesperada ao enfrentar dificuldades. Não perca seu tempo em discussões vazias. Terá chegado o momento de agir com firmeza e cumprir os prazos. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.